E aí pessoal, beleza? Bom, hoje aqui nós vamos fazer a desmontagem completa da Miura 1, no 20 gauge. Vamos lá! Vamos lá! Não paga nada e você ajuda o canal a crescer. Curta nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário aqui embaixo para corrigir qualquer bobagem que eu possa ter falado. Ou tirar alguma dúvida, eu leio todos os comentários e respondo eles na maioria do possível. Vamos ao que interessa. Hoje nós vamos fazer a desmontagem. Então, essa aqui é uma espingarda Miura. No calibre, como já me corrigiram, calibre e 20 gauge é redundante. Então, essa aqui é uma Miura 1, no 20 gauge, canos sobrepostos, monogatilho. Uma peça muito bonita, olha, ela tem um desenho todo aqui feito, olha. Opa! Identificação dela aqui. Miura 1. Uma arma muito bonita. Como sempre, para começar a inspeção de segurança, vou abrir a arma, olha. Para garantir que ela não tenha munição nos canos, o cano está desobstruído, está tranquila para ser manipulada. Como é que eu faço para começar a desmontagem dela em primeiro escalão? Aqui embaixo, olha, eu tenho um botãozinho, uma tecla onde eu faço a remoção dessa telha. Então, eu só pressiono esse botãozinho para baixo e com a mão aqui mesmo, vou pressionar a telha aqui para frente, olha. Então, mantenho isso pressionado. Eu tiro essa primeira parte, tiro a telha. Vou pressionar aqui a alavanca de abertura com cuidado. O cano já vai vir à mão. E a ação com a coronha fica separada. E a gente já fez a desmontagem dela em primeiro escalão. Aqui na telha não tem muita dificuldade, nem grandes novidades. São só, olha, só dois parafusos que seguram esse conjunto no lugar. Aqui é uma alavanquinha com retenção de mola. Eu não vou nem perder tempo com isso aqui, que é muito simples a desmontagem. No cano desse modelo também só tem o conjunto extrator. Eu recomendo fortemente que não desmontem isso aqui, tá? Ele é só, ele é preso só pela própria pressão de mola da peça. Então, não é legal ficar mexendo isso aqui, porque se você abrir demais, você pode ou deformar ou quebrar essa peça. Então, eu recomendo que não retirem o ejetor aqui da arma. Com isso, sobra para a gente a coronha com a ação. Vou mudar aqui a câmera e a gente vai começar a desmontagem por ela. Bom, pessoal, para desmontar isso aqui é bastante simples. Eu vou tirar os arelhos. Por que eu acho importante nessas armas de madeira fazer, quando você tiver a sua oportunidade de fazer uma manutenção mais pesada, ser interessante, inclusive, tirar todos os parafusos que ficam juntos do madeiramento. No final do vídeo eu vou explicar porquê e como que faz para garantir que esses equipamentos não se oxidem com facilidade. Fica até o final aí que eu vou mostrar. Aqui na soleira ela é retida por dois parafusos, cabeça Philips. Então, eu tiro, afrouxo aqui o superior, afrouxo o inferior. Eu estou usando essa chave de fenda e não a que eu costumo usar, porque essa daqui, a ponta dela é muito grossa e ia marcar demais aqui a parte da borracha da soleira. Então, eu estou usando uma chavinha convencional mais fina para não marcar o equipamento. Olha, retiro. Está aqui a soleira. No final de vídeo eu vou dar as dicas importantes por que fazer essa desmontagem e como preparar isso aqui. Separa ela aqui do lado. Nesse caso, agora eu tenho um único parafuso segurando a ação e a coronha. Esse parafuso, geralmente, é cabeça cestavada ou fenda e ele fica lá no fundo. Eu vou tentar enxergar ele com a lâmpada aqui, mas vai ser meio no tato mesmo para conseguir tirar, porque eu não tenho uma chave cestavada que chegue tão fundo e que... eu confesso também que eu não sei qual é o tamanho dela. Aí, encaixei aqui já. É uma fenda comum. Eu posso desrosquear ela aqui. Muito importante quando você tiver a oportunidade de fazer essa manutenção nesse nível, que faça a retirada de todos os parafusos em contato direto com a madeira e eu vou explicar por que, fica aí até o final. Agora, para separar a ação da coronha. Se tiver muito duro e não quiser sair, uma dica. Segura a ação com uma mão, tá? E com a outra mão, vá batendo aqui, olha, no pistol grip, para trás. Reparem que ela está saindo, olha. E pronto. Está aqui a coronha na mão. E a ação toda separada. Vou deixar aqui. Vamos desmontar, dar um trato aqui na coronha e desmontar a ação. Bom, pessoal, tiramos a ação completa lá da coronha e agora nós vamos fazer a desmontagem dela. Se vocês tiraram, perceberam que a alavanca aqui de abertura ficou travada na posição de aberta, ela só fecha quando a gente tranca o cano. Então, na hora que você abrir, ela vai ficar nessa posição. Para fechar ela, tem esse pontinho aqui, esse pino, que é o que faz o destrave dela. Então, eu não vou segurar, vou deixar ela bater para que vocês vejam. Quando eu vou empurrar esse pino aqui, e ela vai voltar para a posição, olha, de cano trancado. Então, aqui agora eu já consigo fazer a desmontagem. Como esse equipamento, ele tem essa caixa toda, olha, a caixa dele é toda bordada, toda decorada, eu botei um papel aqui para proteger isso e não correr o risco de arranhar. Então, vamos começar a desmontagem efetivamente. Vou botar ela no bloco aqui para apoiar. A primeira coisa que eu vou tirar são os dois pinos aí que seguram o guarda-mato na posição, tá? Aí, eu vou tirar eles da esquerda para a direita. Vou começar aqui com o traseiro. Vou botar aqui, olha, vou reservar ele aqui na caixinha. O pino traseiro foi retirado, vou retirar o dianteiro. Botar aqui embaixo. Olha, são dois pinos elásticos, tá? Sendo que o maior é o dianteiro e o menor é o traseiro. Reservo eles aqui. Nessa hora, eu já consigo tirar o guarda-mato completo. Então, olha, vou tirar o guarda-mato completo. Tá aqui os pinos, olha aqui, onde passam os pinos e fazem a retenção dele. Vou reservar ele aqui do lado. Já vou tirar também agora a trava do gatilho. Ela tá retida por essa vareta aqui, que vai ali na frente. E toda hora que a gente, que você faz a manobra, abre e fecha o cano, as travas aqui do cano, olha, percebam que a hora que eu fizer um movimento, aqui na alavanca de abertura, ela vai empurrar essa vareta e, olha, ela vai travar o gatilho de novo. Então, olha, quando essa barra aqui chega pra trás, olha, ela funciona, o gatilho continua funcionando, mas ela não desarma as armadilhas do cano. Então, olha, quando ela tá armada, ela fica aqui na frente e aí mantém e consegue puxar, levantar as armadilhas do cano. Então, eu vou tirar aqui de novo a pressão dessa alavanca, a alavanca de abertura, e já vou tirar essa barra que faz o travamento automático do gatilho. É só puxar ela, tá? Ela fica retida por essa molinha, deixa eu botar ela aqui de novo pra vocês verem. Dos dois lados, olha, de lá e de cá. Então, eu só começo a puxar ela daqui, olha, ela vai sair, tira de cá. Pode ficar tranquilo que essa mola é retida por um parafuso, ela só encaixada aqui dentro do furo, olha. Ela tem esse furo aqui dentro, então ela encaixada aqui e passa ali dentro da tecla do gatilho. Vou reservar, nessa hora eu já consigo tirar a tecla da trava. A orientação de montagem dela é essa aqui, a parte menor pra baixo e a maior pra cima. Lá dentro, olha como que ela vai ficar. Certo? Eu vou desmontar aqui sem muitos detalhes e a gente atenta mais aos detalhes na hora da montagem. Nessa hora eu já vou fazer aqui, vou expulsar o pino que liga o desarmador, a tecla aqui que faz o desarmador, o conector, né, quem desarma o dispositivo de percussão. Aqui, olha, o cão fica retido nele quando a gente pressiona o gatilho. Ele desarma. Então eu vou tirar essa peça aqui agora, ela é retida só por esse pino. Vou botar a tela mais leve. Vou expulsar esse pininho. Acabou saindo fora. Tá aqui, olha. Ele tem um desenho mais característico, ele tem uma retenção de um lado e a outra ponta. Vou reservar ele aqui dentro. Nessa hora eu já consigo tirar. Aqui, olha. Tiro essa peça, vou reservar ela aqui dentro. Bom, eu vou aproveitar que aqui tá aberto. Deixa eu tirar esse martelo mais pesado. Já vou tirar a tecla do gatilho. Vou expulsar o pino. Saiu de cá, ele não é um pininho liso, não é um pino elástico. Reservo ele ali. E aí, vou segurar o gatilho na posição e tirar o sacapino, porque ele é retido por duas molinhas aqui dentro, olha. Ele tem essa molinha aqui e ele tem a mola aqui embaixo, onde entra essa parte de baixo aqui do dispositivo que faz o desarme, que é o que conecta o gatilho, né, com a armadilha do cão. Então, eu vou segurar a tecla aqui na posição, vou tirar o sacapino e eu já consigo, olha. Levanto ela ali e trago pra baixo. Essa é a molinha do gatilho. Faz pressão no gatilho. Aqui tem um plugue e a mola do conjunto do conector, né, o que conecta o gatilho com a armadilha. Deixa eu separar pra vocês verem, olha. É uma molinha com um pluguezinho na ponta. Tá? Então, eu vou separar todo esse conjunto aqui dentro também. Cuidado com esse gatilho, eu vou até deixar ele de lado aqui de fora, pra ele não arranhar essa pintura no meio das outras peças. Nessa hora eu já consigo tirar a mola que faz aqui, olha, a retenção do dispositivo, da trava. Então, olha, por aqui eu consigo ver a cabeça do parafuso, ele é um parafuso Philips. Eu só giro, rosca normal. E consigo... Eu tô usando uma chave de fenda mais fina, porque aquele outro conjunto meu é muito grosso e não entra aqui. Então, tá aqui, olha. É uma molinha com um parafuso Philips. Ele fica montado desse jeito. Nessa hora agora eu já vou conseguir também tirar a armadilha do cão. Vou tirar ela devagarzinho aqui também, porque tomar cuidado que essas peças têm retenção de mola. Todos os pinos decidiram voar hoje. Esse aqui também é um pino maciço, olha, não é um pino elástico. Vou reservar ele ali. Cuidado na hora de tirar o sacapino, deixa ele passado, porque, olha, tem duas molas ali dentro, que é a que faz a impressão na armadilha do cão. Então, eu vou segurar eles aqui com a mão e vou tirar o sacapino. Com cuidado, eu avanço elas aqui pra frente um pouquinho, olha. Acabou que já desmoronou as duas, deixa eu tirar elas aqui. Então, tá aqui. Segunda. Não precisam se preocupar com lado, esquerda e direito, porque todas as duas são iguais. Elas têm o mesmo desenho. Então, tá aqui, olha. A molinha é só encaixada, são as molinhas mais compridas, mais finas. Vou reservar aqui também. Nessa hora, agora eu já vou tirar a mola do cão. Aqui estão os dois. Pra tirar essa mola aqui é muito fácil. Tá? Percebam que ainda existe um joguinho aqui, olha, da mola do sistema de percussão. Então, olha, ela tem uma folga pra frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou empurrar o cão aqui pra frente e vou fazer uma pressãozinha na mola pra cima, olha. Tá vendo que ele tem um entalho ali, um desenho no cão? Então, eu só empurro ela aqui pra cima. Posso fazer uma forcinha a mais aqui que ela vai sair pra frente, olha. Ela vem até aqui em cima. Eu só preciso puxar ela aqui pra posição e a mola do cão sai completa. Se quiser desmontar isso aqui, eu não acho necessário desmontar mais do que isso, porque essa mola é muito pesada e é difícil montar isso aqui de novo. Se quiser desmontar, é só fazer uma adaptação, olha, igual eu tenho pra outras ferramentas. Isso aqui é uma adaptação que eu fiz com uma ponta antiga, dessas da própria chave, onde eu limei ali, fiz com a lima mesmo, fiz o entalhe. E aí eu consigo tirar esse tipo de mola. Então, você desrosqueia ele, tem um corpo com rosto aqui no fundo. Então, você desrosqueia isso aqui pra aumentar ou diminuir a pressão desse conjunto e poder fazer a desmontagem dele completa. Eu sugiro não desmontem isso aqui, porque é uma mola muito pesada e difícil de montar isso aqui de novo de volta. Reserva ela inteira ali. Aí dá pra fazer uma limpeza muito boa a partir dali. Por esse lado, da mesma forma, pressiono o cão aqui pra dentro, faço uma forcinha pra cima, ele vai sair e eu tiro a mola do cão completa. Desse jeito ainda tá, olha aqui, ainda tá instalado aqui pra gente, olha. Os dois cãos. E agora eles não tem mais nada, eles conseguem vir aqui pra trás. As barras aqui que fazem a transferência da percussão do cão pros percussores. Aqui a esquerda, que é o que faz a percussão superior. Aqui o percussor superior. E a direita, quem empurra o percutor, o percussor inferior. Todo esse conjunto é retido só por esse pino. Eu vou expulsar esse pino. Vamos usar um sacapino com as dimensões parecidas. Eu vou pegar um martelo mais pesado, porque esse pino, ele é fresado na ponta, então ele tem uma retenção pesada. Então tá aqui, olha. Não sei se vocês estão vendo, ele tem essa fresa aqui na ponta, que é o que faz com que ele trave aqui dentro do corpo. Então eu usei um sacapino mais pesado pra tirar ele. Posso tirar ele todo aqui, já não tem tanta pressão de mola nesse conjunto, não tem nada pra sair voando aqui. Então eu consigo, olha, só de virar eu tiro o percussor do lado esquerdo. O percussor do lado direito. E vai sair também, olha, como é que eles ficaram lá dentro, as duas barras da transferência da percussão. A do lado direito é a que faz a percussão, é a que faz a transferência pra energia do percussor de baixo. E aqui, a do lado esquerdo, o percussor superior. Deixa eu pegar um sacapino aqui, olha, ele mostra pra vocês como que isso aqui fica montado lá dentro. É assim que esse conjunto fica montado lá dentro, olha. Então você tem os dois cãos e as duas barras que fazem a percussão do lado esquerdo, do percussor superior, do lado direito, do percussor inferior. Assim que isso fica montado lá dentro da caixa. E aqui nesse entalho, olha, é onde fica a mola do cão, que a gente usa, empurra pra cima pra poder sair. É aqui que ela fica. Reservar isso tudo aqui dentro. Próximo passo, eu vou tirar o conjunto aqui dessa alavanca, que faz a abertura do cano, as travas. Ah, nessa hora eu consigo tirar a barra também. Essa aqui é a barra que arma os percussores quando você abre o... É a que arma os dois martelos, tá? Então quando você abre o cano, deixa eu mostrar como é que ela fica lá dentro. Então quando você abre o cano, olha, esse conjunto aqui, existe uma peça na ponta do cano que empurra isso aqui pra trás. E quando você empurra, você empurra, olha, aqui os dois... Os dois martelos aqui pra trás também, e eles ficam presos na armadilha. Soltando, desmontando esse conjunto, é só você virar isso aqui pra baixo. Tudo cai na tonela. Pra desmontar esse conjunto aqui de cima, olha, eu tenho uma... Uma cupilha ali que tá prendendo esse pino. Vai ficar difícil de mostrar aqui, mas eu preciso, olha, desentortar ela lá embaixo, alinhar ela aqui, deixa eu tentar bater um pouquinho. Não tem... É difícil de mostrar pra vocês, mas eu vou tentar aqui. Então olha, tá ali, e aí eu vou bater ela e eu consigo puxar ela aqui pra... pra fora. Pronto. Tá aqui, ó. copilha. Vou botar ela aqui dentro. Bom, então feito isso, olha, eu já tirei ali, até o percussor inferior tá exposto aqui. Deixa eu já tirar ele daqui de dentro. Olha, percussor inferior. Deixa eu tirar a mola. mola do percussor inferior. Tá aqui. Vou reservar eles aqui na caixa. Nessa hora, eu vou tirar agora todo esse conjunto. Vou tirar a alavanca, eu soltando isso aqui, ele já pode sair. Vou apoiá-la aqui na bancada e vou tampar isso aqui com o dedo. Existe uma mola aqui dentro, tá? Então tem que tomar cuidado na hora de abrir. Eu vou só mexer nela pra um lado e pro outro e fazendo uma forcinha, olha, nela pra cima. Pode ver que ela já tá ameaçando a sair aqui, olha. Então eu vou tampar aqui, perceba que a ponta do plug retido por mola já tá aparecendo. Eu vou tampar aqui devagarzinho pra um lado e pro outro. Já saiu, olha. Tá aqui. Tá aqui. um outro conjunto ali embaixo. Olha, então tá aqui. É isso que ficou lá dentro. Tem um plug e uma molinha aqui dentro. Esse conjunto é o que faz a trava na posição quando você gira e ele fica travado. Vou mostrar ali onde ele pega. Vou reservar esse aqui aqui dentro com cuidado também pra não arranhar essa peça. É esse pino que a gente enxerga, olha, aqui na face na face do bloco, tá? Então quando você o bloco vem ele empurra isso aqui de volta e permite que o percussor volte pra posição. Então eu vou reservar ele ali dentro. Ele entra nessa forma aqui lá dentro do bloco. Quando eu virei aqui já caiu o percussor superior. Tá vendo que tem uma mola aqui dentro. É a mola que faz pressão ali naquele dispositivo. Então eu vou tentar tirar ela aqui por cima. Vamos ver se ela já vai sair. Deixa eu tirar o trancamento. Eu vou tirar os dois... As duas... Ah, que eu vou retirar agora o dispositivo que faz o trancamento do cano das duas barras. É só empurrar ela aqui pra trás. Mais nada. Empurra ela aqui pra trás. Ela já aparece aqui. Eu já consigo puxar ela aqui pra trás. Até dar o clique e eu tiro ela com a mão. É o dispositivo. O pino onde a gente tirou a cupilha é do dispositivo de abertura do cano e ele fica aqui dentro. Então quando você gira ele puxa esse conjunto todo pra trás e permite que o cano faça a abertura. Liberei o espaço ali dentro que faltava. Vou tirar a mola do percussor superior tá aqui reserva de cá e vou tirar a última mola que falta aqui dentro que é justamente a mola que faz a pressão nessa alavanca de abertura do cano. Então é uma mola e um pino também na ponta dela pra fazer o acabamento. Então com isso pessoal a gente desmontou completamente não tem mais nada a ser retirado aqui do bloco do sistema de percussão da espingarda. Agora vamos fazer a lubrificação e a remontagem dessas peças. Bom pessoal depois de tudo lavado enxugado vamos começar agora a montagem e a a montagem e a lubrificação. Então eu vou começar no sentido inverso que eu fiz a desmontagem vou tentar seguir mais ou menos a sequência e vou fazendo com detalhes aqui pra ficar bem visível pra vocês. Vou evitar excesso de lubrificação apesar disso aqui ser metal com metal não precisa não exige tanta lubrificação. Como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos vou fazer uma tecnicazinha aqui pra manter os pinos que ficam dentro de mola no lugar eu aplico um pouquinho de graxa e eu posso colocar ele na posição que ele não cai e fica retido lá dentro ele fica colado lá dentro. Essa mola que é a que faz pressão naquela alavanca de abertura ela fica aqui dentro olha ela fica do lado do furo do percussor superior lá em cima então nós vamos colocá-la no lugar eu vou aqui por cima mesmo talvez seja mais fácil olha dá pra ver a canaleta onde ela corre ela fica aqui dentro olha eu vou pingar uma gotinha de óleo aqui dentro dessa canaleta vou pingar uma gotinha lá dentro dela beleza vou colocar uma gotinha também de óleo aqui na mola vou colocar umas duas duas gotinhas de óleo aqui na mola e aí vou colocar ela lá na posição não sei se por cima aqui vai estar melhor de ver não, tá ruim do mesmo jeito então eu vou colocar ela lá no lugarzinho dela coloco ela lá na posição tá mais ou menos encaminhada e vem com a ferramenta aqui e termina de chegar ela lá no cantinho então tá lá ali a posição olha aqui por cima ela vai estar visível já vou entrar também com o sistema de trancamento vou aproveitar que ele tá aqui de fora e passar um óleo nele um lubrificante vou pingar uma duas gotinhas e espalhar com o dedo mesmo nada de excesso de lubrificação lembra que pra colocar ele eu ponho ele lá em cima olha mais ou menos já na posição e empurro ele lá pra dentro lembra que esse furo que é onde vai a parte da alavanca precisa ficar aqui pro lado esquerdo tá já vou preparar aqui a alavanca pra voltar pra posição definitiva então tá aqui é esse conjunto que vai voltar aqui pra dentro de novo então olha aqui ela vai ali dentro vou colocar a mola vou botar uma gotinha de óleo agora porque a mola já ajuda a levar ela pra dentro do furo e olha ela tem essa parte mais abaulada e mais fina que é a que vai ficar pra fora desse conjunto então eu vou pegar aqui mesmo com o dedo espalhar um pouquinho de óleo na peça e colocar ela na posição tá aqui então olha assim que ela vai ficar montada aquela mola que a gente tá vendo lá dentro ela vai apoiada aqui em cima tá vendo que tá até marcado então nesse ponto se eu colocar óleo não vai ficar então nesse pontinho eu vou aplicar um pouquinho de graxa mas é um pouquinho mesmo tá então olha nesse pontinho eu vou aplicar uma vamos falar assim vai uma gotinha de graxa e vou espalhar ela um pouquinho aqui com a com a pinça mesmo só pra garantir que ela faça um contato em toda a parte da peça ok espalhei esse plug que é o que faz o desarme da alavanca na hora que o cano é fechado vou passar um óleo nele com a mão mesmo aqui no buraco onde ele vai entrar olha no furinho dele eu vou pingar uma gotinha de óleo pronto a parte mais grossa pra fora aqui e a parte mais fina entra dentro do furo não tem mola é só ele que fica lá dentro então quando a gente fecha quando isso aqui tá aberto esse plug empurra o outro aqui pra fora e trava a alavanca na posição de aberto quando você fecha o cano ela fecha aqui e empurra de volta este pininho pra dentro do furo dele e permite que a alavanca volte pra posição de fechada de trancada e agora eu já posso voltar com a alavanca pra dentro da posição dela como é que é feita essa montagem lembra que eu tenho essa mola lá no fundo e essa mola aqui na frente então eu já entro na posição aqui de aberto na alavanca na posição de fechado posso segurar aqui pra garantir que essa mola não saia vou pegar deixa eu tentar com essa com o sacapino vou empurrar esse pino pra dentro pra eu poder descer esse conjunto aqui dentro da posição dele pronto olha ele já desceu um pouco mais ele não vai descer o resto porque ele tá conflitando olha ele já entrou aqui na posição e tá conflitando com aquela mola deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui já tá ficando ruim de ver aquela mola que a gente montou que tá a face dela aqui olha eu preciso empurrar isso aqui pra dentro pra terminar de chegar essa alavanca pra baixo tem um aqui por cima ver se vai dar pra ver ali na posição deixa eu tirar a mão da frente então tá aqui olha eu vou empurrar com o sacapino e eu consigo e eu consigo chegar com a alavanca na posição de fechada até o fundo aqui que ela ainda tá alta então eu vou empurrar lá dentro e termina olha já senta eu aperto aqui em cima e ele já tá montado pra gente testar se tá funcionando tudo ok eu preciso olha só movimentar ela trava aberta eu venho aqui esse é o pino que vai garantir que ela fique aberta até o cano fechar a hora que o cano fecha ela volta pra posição e aí aparece olha as duas travas do cano quando eu abro ela esconde e fica olha faceada vaza um pouco do excesso de graxa aqui e esse é o funcionamento colocado eu já vou colocar de volta a culpilha segurei ela na pinça aqui e o furinho ficou virado aqui pra mim ela já entrou na posição empurro ela aqui de fora e aí olha a ponta deixa eu ver se tá visível a ponta dela tá aqui embaixo eu preciso dobrar essa ponta pra que ela não saia vamos ver aqui ficou mais fácil de visualizar então tá ali olha ela tá ali no lugar e eu preciso agora dobrar acho que de cá tá mais fácil eu preciso dobrar aquela pontinha dela ali olha pra garantir que ela não escape tá aquela essa pontinha de cá pra garantir que ela não escape bom tá aqui olha expandi as duas pontas dela que assim eu garanto que essa parte não vai sair e a peça vai ficar retida direitinho sem problemas e olha mesmo eu movimentando ela não me causa empecilho nenhum na movimentação da peça colocado isso aqui no lugar bom vou voltar com os percussores agora eu não montei antes porque nesse mexe mexe que a gente ia ficar com certeza os percussores iam cair então o que que eu vou fazer eu vou manter pra facilitar olha eu vou abrir vou botar a alavanca aqui na posição de aberto que ela vai liberar o espaço pra eu colocar os percussores no lugar no sistema de percussão eu não vou fazer aquele truquezinho de colocar a a mola a graxa na mola porque como é sabido qualquer coisa que você possa causar um arraste excessivo no sistema nos percussores podem causar uma falha de percussão então como é que eu vou lubrificar isso aqui olha eu tô botando uma gotinha de óleo e pressionando a mola porque todo o excesso vai ficar no meu dedo e esses excessos aqui eu vou espalhar nos percussores que é só pra garantir que eles não venham oxidar eu não quero lubrificação nessas peças então como que ele vai ficar lá dentro são todos os dois iguais então independe da posição que eu colocar eu vou colocar o da frente lá primeiro então coloco ele lá no furinho dele segunda mola aqui já tá mais visível a mola aqui de baixo e agora eu vou colocar os dois percussores eu vou colocar o de cima primeiro que é difícil aqui de mostrar porque já ficou meio tampado lá em cima mas olha vamos ver se fica visível então tá lá coloquei o percussor superior e colocar agora o percussor inferior a parte mais fina fica pra frente que é a que vai aparecer no bloco então eu coloco ele na posição e abra a chave tá instalado de volta os percussores o superior tá lá em cima o inferior aqui embaixo então vamos lá percussores montados eu vou montar a barra aqui que arma o cão vou espalhar um óleo nela aqui pingo uma gotinha espalho nela fora a fora e vou pingar e vou pingar também uma gotinha aqui dentro onde ela corre tá lá naquele guia onde ela passa aqui pra dentro da caixa já consigo só colocar ela aqui dentro olha ela fica em pé aí eu alinho com a furação aqui fora e tá aqui colocada já no lugar tá ali já colocada na posição e quando o pá abre o cano aqui fora ela que empurra o conjunto por aqui ela que empurra o sistema de percussão pra ficar armado próximo passo eu preciso entrar agora com o cão do lado esquerdo cão do lado direito e as barras de percussão vou aproveitar que elas estão aqui fora uma gotinha de óleo em cada uma delas e espalho com a mão mesmo pra entrar com esse conjunto como é que eu preciso fazer eu preciso entrar primeiro com as duas barras de transferência tá então como é que eu vou fazer pra facilitar essa montagem eu vou pegar um sacapinho de dimensões aproximadas e já vou deixar ele pré-guiado aqui pra eu colocar essas peças lá dentro então eu vou colocar primeiro aqui olha a do lado esquerdo que é a que faz a percussão superior então eu já coloco ela lá em cima do percussor olha eu solto ela aqui na posição mantém a alavanca aqui aberta pra eu ganhar espaço eu já coloco lá em cima do percussor ela já vem aqui pra posição dela mais ou menos alinhada eu já passo esse sacapinho é um pouco mais fino mas olha eu já passei e consegui reter ela na posição empurra ela aqui toda pra esquerda porque eu vou precisar abrir espaço pra entrar agora com a barra do lado direito e da mesma forma olha a esquerda ela não encosta no percussor inferior só no superior olha ela lá lá no percussor superior ela não encosta no inferior então eu empurro ela toda pra esquerda aqui pra abrir espaço e vou entrar com a barra do lado direito que é o que faz a percussão inferior coloca ali na posição já vou chegando ela mais ou menos aqui no alinhamento e passo o sacapino também olha o sacapino vai sair do lado de cá olha ele aqui e já retém as duas na posição sendo que olha está testando a direita está fazendo olha a percussão pressionando as duas ali a direita faz a percussão inferior e a esquerda a percussão superior com isso eu já vou fazer uma manobra legal vou passar o pino já na posição definitiva vou alinhar ele um pouquinho aqui do lado na caixa do lado direito foi muito volta ele ali olha pra ele não ficar aparecendo e já vou colocar o cão do lado direito lembra que essa aqui é a posição de montagem dele e esse entalho onde vai entrar a mola esse sistema eu consigo colocar ele até em pé assim mesmo olha tá eu só garanto ali o alinhamento dos furos e vou passando já o pino definitivo olha já consegui chegar nele olha ele está aqui já ficou ali dentro e eu já consigo colocar o pino nessa hora já vou pegar o martelinho vou batendo ele aqui da direita pra esquerda e ele vai começar a expulsar o sacapino do lado de cá já espininha mais pesada vou pegar o martelinho maior ó passei muito aqui ele ele veio aqui tampou já o espaço de onde vai ficar o martel do lado esquerdo eu vou voltar ele aqui eu passei ele demais olha voltei até ele sumir ele dentro eu vou entrar agora com o percussor com o martelo desculpa o martelo do lado esquerdo nessa hora ou eu uso aqui o sacapino pra já alinhar ele deixa ele na posição tá ali já tá retido ou então eu posso só segurar ele aqui mesmo e já vir batendo o pino aqui pra ele vir pra posição definitiva já expulsou o sacapino já vai chegando lá de cá lembra que essa ponta de cá é frezada mas tá aqui todo o conjuntinho já retido as duas barras cá um lado direito e cá um lado esquerdo e agora eu vou terminar de chegar não vou continuar batendo pra não prejudicar aqui o desenho vou terminar de chegar ele com a punção com o sacapino alinhadinho de cá alinhado de lá tá montado já de volta próximo passo vou colocar já a mola da trava vou aproveitar que tá bem aberto aqui o espaço ainda e essa mola não me atrapalha em nada então uma gotinha de óleo nela só pra prevenir de oxidação então olha eu consigo colocar ela ali já na posição e venho com a chavinha aqui por cima aproveitar que tá tudo aberto ainda e já encaixa ela na posição definitiva olha já tá retida vou aproveitar que agora já vou pegar as duas armadilhas do cão armadilha lado esquerdo lado direito e as duas molinhas mais finas aqui ó são as duas molinhas maiores elas são iguais e mais finas mesmo processo de lubrificação uma gotinha de óleo aqui espalho com o dedo esse aqui eu vou fazer a dica da graxa eu vou botar um pouquinho de graxa ali dentro que é pra segurar as molas no lugar e ajudar na minha montagem então nessa hora já posso pegar as molinhas olha eu espeto elas aqui dentro e elas não caem mais a graxa ajuda a colar elas na posição e irem pro mesmo lado lembra o que eu falei elas são iguais não tem lado esquerdo nem direito tanto faz elas são iguais aqui na posição a única coisa que eu tenho que ficar atento é na posição de montagem dela olha alinhar os dois furos sacapino mais fino aqui ó alinho os dois furinhos tá na hora de montar e eles vão passar olha nesse furo aqui de cima então como é que eu coloco não precisa entrar com as duas ao mesmo tempo posso entrar com elas em tempos separados eu vou colocar a ponta da mola lá dentro daquele furinho olha se isso ficou visível deixa eu tentar fazer com a mão de cá olha lá a ponta da mola naquele furinho e alinha essa primeira furação como é que eu vou fazer isso eu vou colocando ela aqui com o dedo mesmo e encosto o sacapino e já segura ela aqui no lugar a primeira já tá retida volto ela aqui porque eu passei toda ali só pra mostrar pra vocês olha mas volto com ela pra trás e entro com o segundo mesmo jeito coloco a ponta da mola pegar aqui a ponta da mola lá naquele furo dela e já com o dedo mesmo empurro ela aqui pra posição então segurei aqui as duas mais ou menos na posição solto e elas já estão no lugar já vou aproveitar e colocar aqui o pino nelas mesmo vou ter que inverter o sacapino aqui de lado que esse pino passa da esquerda da direita pra esquerda segura segura ali as travas no lugar e passo de novo a furação mudei ela ali pra ficar mais fácil passo de cá coloco ele ali e venho chegando ele no martelinho mesmo mesma coisa vou batendo e ele vai expulsando o sacapino aqui do outro lado já saiu tá guiado terminar de chegar ele aqui apoio aqui no bloco vou acertar ele aqui com um sacapino para não ficar nem mais para um lado nem mais para o outro tá aqui faceado e as duas já funcionando com a ação de mola normal próximo passo vou colocar de volta já as molas do percussor então aqui as duas molas as molas do cão perdão aproveitar que elas estão fora coloco uma gotinha de óleo em três pontos aqui da extensão dela as molas do cão e a montagem como vocês lembram é muito simples olha eu tenho eu só coloco ela aqui no furo ponho já ele aqui para mais mais voltado aqui para cima já para facilitar essa entrada pressiono o cão aqui com o dedo ele vir esse restinho que falta do curso ia facilitar a minha montagem olha coloco ele ali guio ele aqui em cima deixa eu tirar a mão para ficar visível depois que ele tiver guiado aqui eu só empurro ele para baixo mesmo empurrando a mola e está colocado e está colocado na posição o lado de cá do mesmo jeito coloco aqui embaixo primeiro vou apertar o cão aqui para ele aumentar o espaço pressiono ali para o percussor ele vem aqui para baixo só empurra a mola ela já desliza no próprio desenho do cão mesmo e vem para o guia que ela tem aqui dentro para a posição definitiva está visível aí eu termino de encostar pronto já está colocado também na posição definitiva o sistema a mola do cão vou remontar o gatilho vou tirar um pouco de óleo aqui da mão vou remontar o gatilho como vocês tenham eu separei o gatilho aqui em algumas partes vou pegar o conjunto dele de novo então o gatilho olha eu tenho esse plug com essa molinha bem fina é uma molinha realmente com a pressão muito baixa vou fazer aquela técnica da 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 graxa aplico um pouquinho de graxa na ponta e aí eu assento olha o plug e ele não cai vou botar também uma gotinha de óleo aqui em dois pontos da extensão da mola só para garantir essa lubrificação lá dentro e essa peça olha vem está vendo que ela tem um entalhe lá dentro onde ela vai entrar aqui no gatilho na parte de trás do gatilho está na posição essa outra mola é a que faz não se dizer que dá o peso do gatilho também vou fazer a técnica da graxa põe um pouquinho de graxa na ponta como ela é muito curtinha nem vou pingar óleo nela que essa graxa já vai ser o suficiente para lubrificar ela na posição então é assim que ele vai ficar como é que eu vou entrar com o gatilho aqui dentro entro com essa parte de cima boto ele aqui na posição vou pegar o pino dele lembra o pino do gatilho é maciço tirei da esquerda para a direita vou voltar ele da direita para a esquerda alinha ele na posição garanto que a furação está bem alinhada e já posso começar batendo e o gatilho já tem pressão está colocado vou entrar agora com a barra com o conector que é quem faz a movimentação do gatilho lá no sistema da armadilha do cão muito aqui um pouquinho mas está aqui olha tirei o excesso como é que ele vai entrar aqui dentro lembra que vai ser esse pino aqui que tem um lado maior eu vou entrar com ele também da direita para a esquerda e aqui dentro da peça olha como é que ele vai ficar eu entro aqui com ele entre as duas partes do cão entre as duas molas do percussor eu entro com ele aqui entre as duas molas do cão e está vendo que o plugue ali já está mexendo eu vou pegar o saco aqui no mais fino e eu preciso empurrar esse plugue para dentro para aquela parte de baixo aparecer aqui fora então eu vou empurro ela lá para dentro e percebam que a pontinha do conector já está aparecendo aqui eu posso soltar que ela vai segurar aquela parte no lugar apareceu aqui embaixo vou virar ela assim vou procurar aqui o alinhamento da furação dele está mais visível ok e aí entro com o pininho aqui da direita para a esquerda passou termino de empurrar ele aqui e vou dar uma batidinha para ele terminar de travar pronto então está aqui olha o conector também já está funcionando bom agora eu vou colocar a trava do gatilho uma gotinha de óleo aqui embaixo e uma dentro do eixo aqui onde vai passar aquela barra que vem lá do sistema da alavanca de abertura lembra que a parte mais fina para baixo e a mais larga para cima olha lá tem um entalhe aqui debaixo do conector onde ela vai entrar ela passa por dentro da mola e já cai aqui na posição definitiva ela já está trabalhando segura ela aqui de lado e vou pegar esse araminho aqui essa barrinha também de de ação que vem lá da alavanca de abrir lembra que ela é quem faz a retenção da tecla ela entra lá naquele furo nesse furo aqui em cima e aqui na trava do gatilho coloco ela lá na ponta da luz aqui e agora coloco ela aqui na tecla na trava do gatilho só empurro aqui a molinha para cima e já coloco ela na posição como aqui está aberto essa trava está toda retraída então ela vai ficar na posição de travado então ele começa a empurrar ela de cá ela vai aparecer aqui e empurra a molinha para cima e está já montado de volta o conjunto quando ela está com o sistema aberto ela não funciona deixa eu fechar ele aqui se a gente empurrar aqui a trava ela fecha e aí permite que você possa manobrar olha a trava do gatilho já com pressão de mola agora com a retenção vou aproveitar que está aqui e vou botar uma gotinha de óleo só para dar uma reforçada nesse sistema aqui onde atrita as duas pecinhas trava do gatilho e a dele enquanto está aberto também vou pingar uma gotinha de óleo aqui nesses mancais do sistema do cão esquerdo do cão direito e das barrinhas de transferência para voltar agora com o guarda-mato nessa parte interna a mesma coisa uma gotinha de óleo aqui em alguns pontos e espalho com o dedo só para prevenir nesses pontos de mais difícil acesso uma oxidação coloca aqui a caixa à frente atrás dianteiro e traseiro pino elástico maior no furo dianteiro termino de calçar ele com o sacapino e o pino elástico como eu já mostrei para vocês olha o pino elástico ele tem sempre um lado que é cônico um lado é mais fino um lado ele está prensado no outro lado ele está aberto esse cônico é para facilitar a entrada dele aqui no foro então coloquei o dianteiro vou colocar o traseiro vou pegar um sacapino mais fino só para equalizar ele aqui dentro dianteiro traseiro pronto não está passando mais para um lado nem para o outro ali o sistema todo montado com isso a gente já montou completamente a ação da espingarda bom pessoal vamos voltar agora a ação para a coronha uma dica que eu vou dar aqui agora para quem tem armas com coronha e madeira que tem contato com metal e madeira mesmo você tendo um bom controle de umidade no cofre esse contato de metal com madeira costuma causar muita muita corrosão então o que eu recomendo nas partes onde a rosca for ficar direto dentro da madeira ou em partes onde vai ficar em contato direto com a madeira como as arruelas por exemplo a cabeça do parafuso na hora que você for montar aplique graxa tá um pouquinho de graxa para prevenir para melhor para dificultar um pouco mais essa oxidação olha entre o metal e a madeira então eu estou aplicando um pouco de graxa aqui nessa parte que vai ficar em contato mais direto com a madeira por que eu não aplico o óleo porque dependendo do ponto onde você aplicar o óleo o óleo entra e mancha a madeira tá a graxa é mais difícil disso acontecer ou graxa ou então vaselina tá se vocês tiverem vaselina aquela vaselina incolor pode usar também agora vamos voltar com a ação na coronha o encaixe aqui é simples não tem mistério pronto tá aqui e agora eu vou colocar de volta o parafuso esse parafuso aqui ele está apesar de ter a cabeça ele tem cabeça sextavada e fenda tá eu vou usar a a fenda dele eu acho eu só tenho ferramenta aqui mais fina de fenda não tem sextavada que chega até lá na profundidade da coronha eu vou procurando pelo tato aqui mesmo pronto tirar aqui já encostei e agora vou entrar com a soleira na soleira a mesma coisa nos parafusos que vão ficar em contato direto com a madeira eu vou aplicar um pouquinho de graxa como eu falei pode ser vaselina também não vaselina líquida tá vaselina em pasta lembra como eu falei evitem usar óleos e qualquer coisa do tipo que possa com facilidade transferir ele passar e manchar a coronha principalmente em armas com coronhas mais claras mancha muito fácil alinho aqui mais ou menos a furação e já posso encostar com isso aqui os arelhos vamos botar os arelhos também um pouquinho de graxa vou espalhar em toda a rosca dos arelhos e também já vou voltar ele aqui para a posição pronto com isso essa parte de trás aqui a parte da coronha já está remontada vamos agora juntar a arma toda de novo bom pessoal para remontar é relativamente simples a gente só vai seguir os passos inversos eu vou encaixar o cano aqui na ação nessa hora eu preciso manobrar a alavanca aqui para ele permanecer aberto a hora que eu fechar ele vai travar o conjunto e eu entro de volta com o guarda-mão aqui a telha dianteira alinho a base dela aqui direitinho e posso fechar e está montada de novo a boito miúra um no GAUD20 olha para testar que está tudo funcionando está travada não abre gatilho não dispara porque toda vez que eu abre e fecho ela ela permanece com gatilho armado então eu desarmo percuti o primeiro percuti o segundo abriu fechou não percute destravo percuti o primeiro percuti o segundo está remontada a miúra um pessoal então é isso espero que tenha servido para o pessoal que costumava me pedir a desmontagem desse tipo de equipamento para que você possa fazer uma manutenção mais aprimorada na tua arma não se esqueça se você ainda não é inscrito clica no cantinho se inscreva aqui curta os vídeos compartilhe com seus amigos deixe um comentário aqui embaixo para corrigir qualquer bobagem que eu possa ter falado ou tirar uma dúvida eu leio todos os comentários e respondo a maioria deles pessoal e como sempre por enquanto é isso um abraço e valeu